O meu convidado de hoje é professor da Universidade Federal Fluminense, doutor pela Universidade de Sorbonne, na França, presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Alerj, é idealizador e um dos autores da Resolução 396 de 2016, que criou na Alerj o Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras. Eu vou conversar com o deputado Valdeque Carneiro. Deputado, prazer enorme te receber aqui. E, pra gente começar esse papo, o que efetivamente esse fórum pode impactar na vida das mulheres negras fluminense? Olha, Ricardo, bom conversar com você aqui, fazer essa conversa. O Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras da Alerj surge de uma movimentação feita pelas próprias mulheres negras, organizadas no movimento da sociedade civil, já existe há algum tempo, que é o Fórum de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, que, num determinado momento, provocou o nosso mandato, porque queria simplesmente usar o espaço da Alerj, o auditório da Alerj, para fazer uma atividade alusiva ao 25 de julho, que é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. Então, nós fomos, digamos assim, nosso mandato fez a mediação simples, né, de viabilizar o espaço físico, mas eu entendi que a relação do mandato com o movimento tinha que ir muito além dessa mera... Do que ceder um espaço na Alerj, né, porque isso não precisa nem ser deputado. Exatamente, exatamente. E aí nós participamos dessa atividade, que foi uma atividade muito bacana, e nessa atividade nós lançamos a ideia de que o diálogo da Assembleia Legislativa, o diálogo do Poder Legislativo Estadual, Casa de Representação Popular, com as Mulheres Negras do Estado, não poderia se limitar às efemérides, às datas de celebração, né. Exatamente. Que demarcam a luta, enfim, do povo negro, da mulher negra. Essa é uma prática muito comum, né. Muito comum. Os negros só existem em novembro, né, em maio ali, alguns que fazem alguma reflexão sobre o 13 de maio. Isso mesmo. Só nessas datas comemorativas. E as mulheres, né, 8 de março, o dia da mulher negra, latina e caribenha. E assim ficamos nas datas que estão, assim, digamos, petrificadas no calendário, né. E aí surgiu a conversa de ter um fórum, né. Nós já começamos, assim, a atuar como fôssemos um fórum, combinamos uma vez por mês, ter um encontro, ter um debate aberto, enfim. E num dado momento, né, a gente foi indo gradualmente, né. Por que não oficializar isso, né. Por que não institucionalizar? Até porque a Assembleia Legislativa tem uma estrutura complexa, né, comissões permanentes, comissões especiais, enfim. Mas tem também a experiência de um fórum permanente, que é o fórum permanente de desenvolvimento, né. Por que não a Assembleia Legislativa tem um fórum permanente de diálogo com as mulheres do Rio de Janeiro, enfim. E assim evoluímos, né. Preparamos esse projeto de resolução que você mencionou na abertura, né. A deputada Marta Rocha e a deputada Tia Ju se associaram a essa iniciativa de apresentar resolução. E, felizmente, no ano passado, em 2017, em maio de 2017, ela foi aprovada em plenário. E a Assembleia Legislativa passou a ter, pioneiramente, inclusive, no Brasil, né, um outro fórum permanente desta feita de diálogo com as mulheres negras do Rio de Janeiro. Então, hoje, a Assembleia tem esses dois fóruns permanentes, né. O primeiro foi batizado, não sei em que momento, não estava aqui, com o nome de um jornalista, o Roberto Marinho, empresário das comunicações, enfim. E esse nosso agora, até por iniciativa minha, deverá ser denominado vereadora Marielle Franco. De modo que surgiu, sobretudo, é importante destacar aqui, da luta e do movimento das mulheres, né. E eu entendo que o nosso mandato foi apenas um vetor, né, que compreendeu a importância de ter a presença das mulheres negras aqui fazendo um debate, mas, sobretudo, ter isso como uma responsabilidade permanente do Poder Legislativo. Agora, ter esse fórum, né, institucionalizado, né, ter esse diálogo direto com o Poder Legislativo, o que, de fato, isso traz de benefício? Qual é a importância disso? Bom, primeiro, elas mesmas têm dito que agora entram na Assembleia pela porta na frente, né. Isso é muito importante, porque você sabe melhor do que eu que é uma trajetória de muita negação de direitos, de muita restrição à cidadania do povo negro em geral e, particularmente, das mulheres negras. Então, elas se sentem, portanto, pertencentes, legitimamente pertencentes à estrutura do Poder Legislativo estadual. Essa é a primeira coisa, que tem uma dimensão simbólica muito forte. Muitas, até hoje, nas reuniões plenárias do fórum falam, olha, a gente ficava aqui batendo de porta de gabinete em gabinete e, em alguns casos, alguns só se interessavam no momento eleitoral, no ano eleitoral. Agora a gente tem uma instância permanente, perene da Assembleia, que trata da pauta, mas, de qualquer maneira, um fórum específico com o corte das mulheres negras. Outra coisa que é importante ressaltar, a partir do momento que tem uma instância permanente na Assembleia, reconhecida por uma resolução, portanto, integra as normas estaduais em vigor, nós achamos que era preciso avançar na institucionalização, disputando o quê? O orçamento público, mas é evidente. Exatamente, é isso que eu ia perguntar. Porque fazer política sem dinheiro é impossível. E é uma característica, historicamente, a gente vive isso no Brasil. A gente tem ali fundações, tem secretarias, enfim, mas o orçamento nunca tem e é muito curto, enfim. Esse é o grande problema, porque não adianta você ter só a instituição e você não ter como se movimentar. Exatamente. E como que o senhor pretende resolver isso? Desde o início das nossas discussões, antes mesmo da formalização do Fórum Permanente aqui na Alerje, dos fóruns que eu chamo de... na etapa preliminar do Fórum aqui na Alerje, nós já conversávamos sobre a importância de que as mulheres negras organizadas se apropriassem do processo de elaboração do orçamento público e entendessem como funciona, porque é uma linguagem e um vocabulário muito técnico, muito hermético. Aliás, eu acho que é feito para isso, para que poucos se apropriem com clareza de como funciona o processo de planejamento, de aprovação e de execução do orçamento público. Então, nós fizemos várias rodadas de conversa sobre isso, até o momento que começamos a ter a capacidade, e elas mesmas como protagonistas, porque o Fórum, eu esqueci de falar, mas fala agora, a resolução que cria o Fórum, é uma coisa pioneira também, diz que o Fórum tem uma coordenação colegiada, composta paritariamente por parlamentares e a sociedade civil organizada, mulheres indicadas pelo Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro. Então, assim, nós temos, portanto, uma coordenação colegiada em que as mulheres negras que integram a coordenação discutem horizontalmente, como tem que ser, com os parlamentares que integram a coordenação colegiada. E aí começamos a evoluir no sentido de provocar os deputados para que fizessem o orçamento estadual, cada vez que a gente vota aqui à Lua, fizéssemos emendas de acordo com as pautas, as reivindicações, enfim, do movimento de mulheres negras. Isso aconteceu. Inclusive, agora é uma outra etapa da disputa, porque primeiro nós estamos fazendo agora uma discussão sobre as emendas que foram aprovadas. E foram várias, foram emendas de cerca de oito ou dez deputados estaduais que se sensibilizaram e apresentaram emendas ao orçamento voltadas para a pauta das mulheres negras. Agora nós estamos numa fase, exatamente nesse momento, de discutir com as mulheres negras o conteúdo dessas emendas, ranquear prioridade, que nós sabemos de maneira realista que nem todas as emendas serão executadas. Então, tem emendas que são destinadas ao Poder Executivo Estadual, principalmente, em geral, voltadas para a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres. E tem emendas também voltadas para a própria LERJ. Eu mesmo fiz uma emenda para que a LERJ preveja uma programação orçamentária para o funcionamento do fórum, já que é uma instância permanente. Exatamente. Então, isso foi aprovado. Tem que ter alguém que coordene isso. É isso, tem que ter um espaço físico, uma secretaria executiva, enfim, e que as atividades propostas pelo fórum sejam minimamente custeadas com essa programação orçamentária. Na TV... Pois é, enfim. Então, a gente está... Eu diria que o processo de institucionalização está em curso. É claro que a resolução aprovada é um marco. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é a única casa parlamentar do Brasil que tem, em caráter permanente, uma instância formalmente constituída voltada para a pauta das mulheres negras. Então, isso é muito importante. Agora, esse processo está em andamento, resolvendo a questão orçamentária. É um processo que é construído cotidianamente. Exatamente. Então, eu queria mostrar um trechinho aqui do que a gente tem sobre o fórum. O Fórum Permanente de Diálogo com Mulheres Negras do Estado do Rio de Janeiro foi oficialmente instalado nesta quinta-feira. A solenidade de abertura aconteceu no plenário da LERJ. Idealizador do fórum, o deputado Valdeck Carneiro falou da importância de criar um espaço para discutir temas tão relevantes para a sociedade. O combate ao preconceito racial e ao genocídio dos jovens negros das favelas e periferias do Rio devem pautar as discussões do fórum e que tem como principal objetivo sugerir políticas públicas que combatam essas indiferenças. Essa é uma pauta fundamental, que é a pauta do combate ao racismo, do combate ao preconceito, do combate à misoginia, do combate ao feminicídio e que atingem muito diretamente o povo negro, as mulheres negras, sem falar na grande quantidade de jovens negros de origem popular que são assassinados no Rio de Janeiro, nas outras regiões metropolitanas do Brasil. Portanto, é uma pauta da maior importância e que não se restringe aos interesses da população negra. É do interesse do conjunto da sociedade brasileira. Um grupo com 10 membros da sociedade civil e parlamentares da LERJ deve dirigir o fórum. Para uma das coordenadoras, o fórum é mais uma oportunidade para a quebra da institucionalização do racismo e deve trazer um excelente quadro. E proposições quanto à intolerância religiosa, à violência materna, ao sexismo, ao desrespeito às tradições africanas e tantas outras agressões que ainda são colocadas sobre as mulheres negras. É público e notório que o parlamento fala de todas e todos, mas esse todas e todos não tem as mulheres negras. E é importante a sensibilidade dessa casa do Estado do Rio de Janeiro através do seu parlamento entender e dar a oportunidade de trazer o movimento de mulheres negras para dentro dessa casa. Que esta pauta seja uma pauta presente não eventualmente, não numa data, não numa rede. Aquilo que falavam há pouco. E elas são importantes serem lembradas e comemoradas, mas ao longo do ano que o parlamento estadual seja sempre uma casa de representação da agenda, da pauta, da luta e das reivindicações das mulheres negras. Uma coisa que, se não é novidade para ninguém, é que as mulheres negras estão na base da pirâmide, são as mais discriminadas, as mais desrespeitadas, são as que mais morrem. Isso. E eu percebo que no Brasil, quando se trata da questão racial, falta muita empatia. Eu acho que nega-se muito os danos que a escravidão provocou e o impacto que ela causa na nossa vida atual. O que a gente vive hoje é resultado de um processo histórico de escravidão. Sem dúvida. E falta muita empatia quando se fala nesse assunto, é mimimi, é vitimismo. E aí, eu queria saber de onde vem a sua empatia? Como foi construído isso? Acho que vem de longe. no movimento estudantil universitário do qual eu participei, na Universidade Federal Fluminense, nós criamos uma estrutura para, e eu me envolvi diretamente nisso na época, isso remonta à primeira metade dos anos 80, remonta, bom, isso foi criado para colocar em evidência a pauta do movimento negro dentro da UF. Eu participei dessa construção, era um espaço de debate, era um fórum aberto, e recebemos figuras emblemáticas como Abdi de Nascimento, José Eudes, enfim, João Rufino, entre vários personagens da luta do povo negro no Brasil em diferentes áreas de sua militância social. Depois disso, eu vivi uma experiência muito marcante na faculdade de educação da UF, onde eu sou professor e dirigi essa faculdade por alguns anos, e no programa de paradoação e educação também, para fortalecer um movimento que está consolidadíssimo hoje, 20 anos depois, que é um programa chamado PENESB, Programa de Educação do Negro na Sociedade Brasileira, que foi pioneiramente criado na Faculdade de Educação da UF, por uma professora chamada Holanda de Oliveira, uma querida amiga, e eu, como diretor da faculdade, apoiei muito, a direção apoiou muito o movimento de criação desse programa que depois se sofisticou, criou curso de pós-graduação próprio, uma revista própria, que é uma linha de pesquisa, de extensão muito forte até hoje na Universidade Federal Fluminense, então isso também me aproximou ainda mais. Depois eu vivi uma outra experiência na Prefeitura de Niterói. Então, essa próxima experiência, quero que o senhor me conte o próximo bloco que a gente vai ter que fazer aqui em um pequeno intervalo, mas já já a gente está de volta. e aí a gente vai ter que fazer